Olá, eu sou Andréa Salles e eu acabei de gravar um videocast contando um pouco sobre a minha experiência sobre a tecnologia e o impacto dela dentro da odontologia nos recursos digitais aplicados à odontologia. Eu te convido para acompanhar essa conversa e esse bate-papo no YouTube da Dental Kramer. A gente se encontra por lá!